Olha o maridão aqui lavando louça, ó Dá oi, amor! Oi! Viu? Era o dono de casa aqui, a Amélia, ó Lavou as panelas, ó Fez churrasco pra nós, a gente já almoçou Uma chuletinha, só se chama, agora tá lavando a louça Tá me xingando, gente, que eu tô atrapalhando ele Secando a louça Eu vou sentar ali, ó Ele mandou eu sentar Não molhou? Eu também não molho Tá limpo? Tá brilhando isso aí? Tchau! Tchau! Oi, pessoal. Eu estou sentadinha aqui. Eu estou sentadinha aqui. Aqui, ó. Viu o que eu falei? Viu? 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 Você foi recolher a roupa agora. Viu? Viu? Eu te ajudo a segurar. Viu? 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 Viu?